Esse óculos aqui é o óculos furadinho e ele é mais recomendado para as pessoas que querem trabalhar o foco. O que acontece com esses óculos? A gente tem alguns exercícios diferentes com ele no curso, principalmente no Olhos de Águia. Ele vai filtrar a luz, para a luz entrar num buraquinho só nos seus olhos. Então, ele ajuda no foco. Quando você coloca onde você olha, ele vai ajudar no seu foco. Foco. Ajudar no seu foco. Quando você olha para as coisas. Por quê? Porque ele vai condensar a luz para os buraquinhos. Ele não tem grau, mas ele aumenta muito a nitidez, porque ele vai ajudar esse papel da pupila, vai ajudar a você focar. Uma coisa importante é você hostilizar ele no máximo uma hora e meia por dia. Por quê? Porque senão você vai acabar ficando dependente de outro óculos. Não é isso que a gente quer, trocar um óculos pelo outro. Pode utilizar para substituir o seu óculos de grau. Então, você vai usar no computador, vai usar. Eu gosto de usar ele quando eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto de usar. Porque é uma que ele também estimula a sua visão central. Então, dá para usar. Mesmo se você não tem dificuldade com óculos e tal, você pode usar para a sua leitura ou para usar o computador. Então, esse é o uso mais comum dele. E ele ajuda muito, porque ele acaba... Ele vai estimular o seu foco. Você vai ficando menos dependente do óculos. Então, você pode usar, por exemplo, as legendas dos filmes para ver com esse óculos paradinho. Pode utilizar para longe? Pode, mas sem estar em movimento. Então, não é para colocar esse óculos para dirigir, para sair andando na rua. Porque pode te confundir, te causar até um acidente. Então, ele é para você usar mais paradinho mesmo.